Fala galera, Kiken! Fala com a Gabs, Manos, trazendo um vídeo pra vocês, galera! Estou aqui com o Richard, fala aí, Richard! Fala, galera! Manos, hoje a gente vai fazer o seguinte, ó, vai ser 1x1 com o boost 100 vezes mais rápido. Olha as ideias! Mano, e eu botei até no mapa Double Go, porque tem que ser 1x1 de zoação, mano. Vai ser 1x3, quem ganha 2 primeiro, ganha, né? Então, vamo lá, Richard, eu vou entrar no time Blue, eu vou com o Jagger, cara. Foi a primeira vez que o Jagger invidia. Vamo lá, hein? É boost 100 vezes mais rápido, cara. 10 vezes é rápido, nossa, Deus, cara. Olha isso, cara. Volteu. Ah, ah, não, olha... Calculado. Ah, não, não. Ó, vamo ver o nível da cagada. Ah, não. É, mano, que que eu faço? Por que eu decidi botar nesse mapa mesmo? Aí, já não sei, né? Ah, mas não tem como. É muito difícil. Eita. Caralho, é muito rápido. Ah. Olha o gol. Não, velho. Ah, eu devia ter esperado, isso é muito cavalo. Meu, caralho. Agora, o gol é no canto, não é no meio, sabe? Tem que mirar no canto. Opa, esse erro é meu, hein? É, é meu sim. É, é meu sim. Não tem como, velho. Olha isso. Calma, aqui é tudo domínio. Tem que levar pro domínio. Nossa, segura. Opa. Ah, meu, por que o kick não ajudou? Cadê? Não tem que danque? Nossa. Que puxu, tá assim. Não vai acertar. Eu, eu sabia. Ai, não dá pra pular. Por mais que não dá pra pular muito bem. Tipo, dois pulos pela frente, ó. Tipo, olha, não vai, cara. Pior, faço tipo um heavy dash. Aham. Opa. Opa. Acho que agora é... Vamos o kick, ajuda a vair. Aí tu erra, aí tu erra. Ah, é óbvio que eu erro. É muito ruim, cara. Você é louco. Eu explodi, hein? Coitado. Opa. O negócio tem que explodir. Nossa, olha o heavy dash. Ah, eu tentei pular também, cara. Não vai? Ah, não. Ah, não. Olha o gol. O que? O gol contra não vai ser. Nossa. Isso. Ok, então. Isso sim foi calculado, cara. Isso sim, né, cara? Isso foi muito calculado. Curtiu meu chutezinho e tinha ali? Meu car... Deixa eu ver isso. Eu também quero ver. Nossa, eu encerrei na parede. Calculado. Te zoeei da bola, mano. Calculate. Calculated. Olha isso, cara. Gol. Faz um heavy dash, cara. Gol, gol. Não. Ah, não fui. Ah, cara, por quê? Por que comigo as coisas não entram? Olha o gol. Ah, não. É gol. Ah, não. Vai sim. Vai sim. Nossa, eu quase completei, cara. Ia ser bonito, hein. Ia ser bonito. Opa. Ah, não, velho. Miss click. Opa. Opa. Vai. Eu. Não, cara. Não dá pra fumar, velho. É muito ruim. Olha isso, cara. Olha, parece um avião aqui planando sobre... Sobre tudo. Ah, não. Ah, a tua entrou. Que sacanagem. A minha bolinha lá não entrou. Eu dei cinco shoot. Sacanagem. Vamos lá. Dois são... Eu nem vi como é que foi tudo direito. Eu tava distraído. Jutasso, né, velho? Ah, errei. Ah, não, velho. Ah, eu errei. Tô te acertando. Nossa. Aqui eu botei a calma, ó. Nossa. Vai ter a calma, velho. A melhor coisa que eu agora... 134. Vou do lado. Já vai. Vamos lá. Tá escutadinho, hein. Ó. Ah, se entra, eu quito. Nossa. Cara, eu rei da explosão. Tá demolendo. Cara. Eu tô de muito cagado, se liga. Olha que cagado. Eu tô olhando pra... Meu, o cara vai ver depois dessa partida normal, né? Vai tá mais lento que o Tarso. A gente vai tá muito lento jogando, velho. Aham. Ah, fodeu, velho. Ah, fodeu. Tira. Ai, muito fodeu. O cara tá demolendo. Ah, cara. Não consigo me... Dá ré. É que o ré não é rápido, como... Ah, quase que eu errei. Oh, se ligou? Tipo, eu tentei pular pra chutar e não consegui pular. Tipo, dá um bugzinho muito louco, né? É um invidash, né? É, tipo, dá um invidash ali ali. Ele sem pular ali, não vai. What the fuck? Tenta. Quatro, dois, dois. É... Olha o teu gol. Quer ver? O cara é o maior splotador da... Ih, 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 ih. Caiu na pressão. Ah, óbvio. Não dá pra pular, cara. Que coisa ruim. Pra pular tem que, tipo, dar um jump antes aí e acelerar, né? Eu sei lá. Ah, não tem cara. Ah, não tem como... Ah, não. Ah, não creio. Ah, estudei no meio. Se fosse jogo normal, eu te ia fazer. Bom... Ah, eu achei que ia sair essa bola, tá? Foi aqui, eu fiquei brisando full ali. Olha, se liga. Tipo, tu chutou, eu fiquei full bris ali, achando que a bola ia sair. Caralho. Quatro a três, tá disputando. Disputando, né? Nossa. Nossa. Como é que passou por cima de ti? Aí já sei. Ah, não. Que mentira. Eita. Nossa. Nossa, tu saiu da minha visão aqui muitos dias. Eu, eu. Ah, o cara tá saindo. Nossa, que que foi isso? Que? Que? Ah, ó. Ó, pra dar ela eu não tenho como. Pra dar ela é aquele abraço. Ah, não dei do chico. Nossa. Olha, entra essa bola, esse país. E aí? Aham. Eu fiquei... Tá lá, gente. Não. Ah, tu me apavorou. Caralho, foi apavorado. Eita. Não. Ah, não dá pra pular. Ai, que agonia. Olha o... Ah, não, véi. Caralho, eu tinha que pegar um bug. Dá um cliquezinho, véi. Tá lá do outro lado do bagulho. Ah, ah, não. GG. Go. Nice. Ó, quatro a quatro, 44 segundos, véi. Calcular, véi. Olha só, rapaz. Calcular. Deixa eu ver o que foi esse gol. Nossa, esse cara me explodiu na full seca, gente. Quatro a quatro, hein? Ó, é... O placar é anonimado, né? É anonimado não, é iluminati. Foi uma demolita, né? Sim, né, cara? Eu sou, tipo, o feroz, né? Deu de explosão, né? Eita. Cuidado, vou fechar a próxima explosão. Onde está esse cara? Iiii, gol. Whatever, cara. Ah, essa foi cagada. Contei com o kick, né? Com os kick, né? Com os kick na parede. Na real que todos os gols são cagados, esse modo aqui. É, nesse mapa aqui também, né? Não ajudamos. Que? Como é que eu não explodi? Aqui era pra manter a calma, véi. Ah, não. Como é que eu não explodi? Não, não. Eu não explodi foi a maior mentira da... Ah, que eu não tenho como pular, velho. Errou! Errou! Ai, eu dei um backflip sem querer. Não. Cai na pressão, cai na pressão. Oh, foi disputado, hein? Nossa, eu dei... Nossa, eu fui lá no céu, mano. Bom, mano, vamos pra próxima. Se eu ganhar, vai... Não, se eu ganhar já era. Mas se ele ganhar, vai ter mais uma. Vamos lá, pra próxima. Só foi plisma. Vamos lá. Eu vou no time Orend agora. Pode crer? Então eu vou no azul, véi. É? Não, ava. Não, vamos lá, hein? Não, ava. Dei. A boata que o Fioric faz gold kickoff no primeiro lance. É, mano. Não é que é a mesma. Ah, cara, não dá pra pular, velho. Tô ficando um puto, gente. Ah, não. Olha aí. Ah, não. Olha aqui. Caiu, né? Eu sabia que ele ia pegar. Que que foi isso, mano? Tu chutou e... Nossa, olha esse kick. Que filho da mãe, velho. Tá louco. Vamos lá. Ah, não, velho. Esse wave dash é muito troll, velho. Tá bom. Sim, né? Olha isso. Onde que eu tô? Ah, e eu aqui, velho. Tentando fazer... Ah, tentando escutivizar. Ah, ok. Não escutivizou. Tentando ainda consigo correr aqui. Errou? Nossa. Calma. Ah, olha, cara. Não dá pra pular. Olha, mano. Que que eu fiz? Eu me segou. Meu Deus. Mano, olha o meu carro. Não, por favor. Olha o que aconteceu comigo ali. Depois que eu dei o toque. Olha o que eu fiz. Eu dei o toque e buguei em full. Olha isso. Olha isso. Foguete, nega. Eu fui pra... Eu me transportei pra lua. Nossa. Ih, taca. O cara é o rei da explosão, velho. Já tá dito. Não, eu não sei o que tu faz o kickoff. Tipo, eu só vou rápido. Porque pular não dá, tá ligado? Pois é, velho. Eu só vou rápido. Ah, agora tu me explica. Ah, agora tu me ensinou o kickoff, né? É, não podia ter falado. Ah. Ai, não. Nossa. Não sei como que eu acertei aqui. Deu um bugzinho maior. O que? Nossa. Então aqui é um old egg. Old egg, vai. Nice. Nossa, errei. Ah. Ih. Ih. Caralho. Eu não sei ainda calcular, Fih. Ih. Ah, o que? Ah, o que? Tá longe. Go. Go. Ai. Nossa, olha esses golezinhos bosta, velho. Cara. Esse modo é espetacular, velho. Esse modo é espetacularmente bosta, né? Espetacularmente bosta. Depois a gente vai jogar normal, a gente vai estar full bugado. Pregar platina lá, né? A gente vai estar jogando muito lento, né, cara? Meu Deus. Oh. Sim, eu explodi e meu carro decolou. Tipo, eu rampei o teu carro. Caralho, ele não conseguiu dominar. Aí. Oh, eu não consegui. Nossa, o que que eu consegui? Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Aí. Ele chegou. Opa. O quê? Ué, essa foi mentira, hein? Ai, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Errei tudo. Errei a bola. Errei tudo e agora é gol. Cadê a bola? Nossa. Ih, toquei pra ti. Nossa, que tirada. Gol. Gol, Rafa. Gol. Atra. Errou. Aí, errei meu. Cara, que deu. Nossa senhora. Eu tô muito louco. O que é que tu ia fazer aqui, Igor? Olha o drag. Confia, confia. Confio, confio, confio. Ah, não. Eu já tava comemorando, cara. Eu achei que ia entrar aí. Agora vai, agora vai. Ah, não. Ele did it. Ah, não. Ah, eu não falei. Mas, tipo, tá escrito duas vezes de boost do lado, mas tá cem vezes por causa do rock de lado. Que, não. Duas vezes, ó. Não, cem vezes. Ih, mano. Ah, mas não tem como. Aqui é muita calma. Ah, o cara já veio. Escutiu o meu. Ih, que bicuda. Nossa, que golaça. Bicudaça. Escutiu, ó, isso. Ah, que desvio. Ah, que desvio, né? Nossa, cara. Foi golaço. Ah, golaço, né? Irado. Espetacular, golaço. Espetacularmente gol. Ah, não. E é logo ficando bem. Cara, esses pulos são muito bugados. Go. Go. Não. Nossa, eu achei que ia segurar. Ok, velho. O que que tu fez? Opa, eu... Ah, não. Nossa. Ah, mentira. Ah, quase que foi. Ah, não dá pra pular. Caralho, não explode. Tu é indiscutível, tá ligado? Nossa, o cara é o rei desse modo. O cara tá acertando pulando. Nossa, eu fiquei uma pulando. Olha, velho. Eu acerto com o pulo. O cara pegou a Demolator de novo. Gol. Nossa, essa eu mirei. Nossa, que gol. Caraca, não tem como tirar bola, velho. Não, no ar, no ar é muito difícil. Essa eu mirei. Foi que nem teu gol antes. Eu passei lotado ali, ó. Sim, é difícil pra caralho acertar o ar. Mas fica doido. E, ó, tu tem que empatar pra levar pro último jogo. Quer dizer, tem que ganhar o jogo, né? Porque eles vão empatar, tipo... No agregado. No acriquete. Ah, não. Ah, não. Ah, não, velho. O que vai ser? Tá calculado. Ah, não. O que? Olha o fake challenge. Nossa, tirei de bicicleta, sei lá como tirei. Ah, que? Você tava invadindo. Será que eu roubo? O que? Sem boost. Ah, quase. Ai. Estou pra mim. Não vai ser ruim. Não, trolei. Doar, cara, o que eu tô fazendo, cara? Nossa, eu tô com uma explosão. Ah, cara, não tem como pegar ela. Nem pular. Olha o gol. Não, não vai. Ah, agora eu não morro aqui. Nossa, acertei, acertei. Uma erra da vida. Opa. Nossa. Estou no spot. Impossível, velho. Nossa. Ah, não. Não, velho. Eita. Não, eu errei. Caralho. Não. Manda o watch a save, velho. Não, olha eu errando. Ali, ó. Olha eu ali. Não, olha eu ali. Ali. Eu dei um boostzinho bem da hora. E atrapalhando. Errou. Ó, 12 segundos. Beleza. Ih, vai rolando aí. Ih. Ah, não. Não, não vai rolar. Tem gol nunca. Se tu fizer o gol, eu juro que eu fico pelado agora. É, óbvio que não. Ah, não vai rolar vagabundo pelado. GG, mano. GG. O galera, esse foi o vídeo, mano. Modo muito, tipo. Sei lá, eu tive a ideia. Ah, vou fazer esse modo aí. Boost. 100 vezes mais rápido. Que, tipo, só é possível fazer com o Rocket Launcher. Já que, tipo, na partida normal. Nos Lutators. Você dá pra botar no máximo 10 vezes, mano. 100 vezes mais rápido, Richard. O que tu achou desse modo? Cara, eu achei surpreendente, né, velho. Tô impressionante. Mano, é sério. Tipo, não tem como jogar direito nesse modo. E outra, que se você jogar esse modo, vai jogar normal depois. Ficar muito bugado, mano. Muito bugado. Bom, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Richard. Pela partida, mano. E é isso, galera. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.